Não é exagero afirmar que Diana, a princesa de Gales, tenha sido uma das figuras mais marcantes do século XX. Um século disputado com celebridades ilustres em vários segmentos. Seu carisma e sua história com a família real britânica fizeram dela uma figura incomparável. Uma trajetória de vida que terminou de forma trágica e que atrai a atenção dos noticiários até hoje. Em 1994, Diana visitou o estúdio de Nelson Schenck no número 33 da Tide Street, em Londres, por mais de 30 sessões. Enquanto Nelson trabalhava em seu retrato, feito quase em tamanho natural. Diana estava passando por um período tremendamente difícil e visitar Nelson em seu estúdio com sua esposa Leona e sua filha Ana Lisa proporcionou a ela um espaço caprichoso e reconfortante, longe de sua turbulência. As sessões criaram afinidades de Diana com Nelson e Leona e ela chegou mesmo a afirmar que vir ao estúdio era um porto seguro, tão cheio de amor e apoio. O retrato de Diana não só consolidou de vez a carreira do artista, como se tornou praticamente a marca registrada de sua produção. Mas Nelson Schenck retratou ainda muitas outras personalidades. Há tempos ele já era o artista preferido de muitos políticos e artistas famosos. John Nelson Schenck nasceu a 23 de dezembro de 1987 em Rochester, New York e faleceu a 28 de agosto de 2015 em Andaluzia, na Pensilvânia. Schenck foi um pintor, professor e historiador de arte influente no que poderíamos chamar de renascimento do realismo clássico nos Estados Unidos. Em 2002, ele fundou o Estúdio Encaminate, na Filadélfia, com sua esposa, Leona Schenck. Uma academia destinada ao estudo, prática e divulgação da arte realista usando a filosofia e as técnicas defendidas por Schenck. Fundaram esse estúdio para fornecer um lugar onde artistas dedicados ao realismo pudessem estudar pintura e adquirir outras habilidades necessárias para carreiras artísticas de sucesso. Nelson Schenck estava empenhado em mudar a visão do mundo sobre a arte e, através do Estúdio Encaminate, atraiu pessoas dispostas a dedicar tempo a esta causa. As filosofias e habilidades de Schenck foram compartilhadas através do seu ensino em várias instituições públicas e privadas. Seus retratos da realeza, políticos e celebridades adicionaram ao seu perfil internacional como um dos principais pintores figurativos contemporâneos. Schenck era um realista tentando capturar a essência de seus assuntos através de observação aguda e habilidade técnica. Se o assunto era a natureza morta, a paisagem ou a figura humana, o trabalho pretendia evocar a emoção e desafiar o espectador a fazer um exame minucioso. Nas palavras do artista, a pintura realista deve ser nada menos do que uma meditação sobre a natureza e a existência do indivíduo. Deve criar semelhança com o poder de acender a imaginação do observador e despertar memórias que o pintor realista vê diante de seus olhos e, portanto, sente em seu coração. A filosofia de ensino de Schenck enfatizou a importância de adquirir conhecimento e treinar o aluno para ver, com entendimento de que são necessários anos de concentração e prática para se tornar um pintor altamente qualificado. Ao longo de sua carreira, Schenck pintou quase todos os dias do ano temas que iam de paisagem, natureza morta, estudos de figura humana e retratos. Minucioso, ele estabeleceu metas para crescer e melhorar a cada pintura e encorajou os alunos a fazerem o mesmo. Nelson Schenck foi um daqueles artistas que viveram uma causa e fizeram dela a sua meta de vida. Minucioso, ele estabeleceu metas para crescer e melhorar a cada pintura. Minucioso, ele estabeleceu metas para crescer e melhorar a cada pintura. Minucioso, ele estabeleceu metas para crescer e melhorar a cada pintura. Minucioso, ele estabeleceu metas para crescer e melhorar a cada pintura. Minucioso, ele estabeleceu metas para crescer e melhorar a cada pintura.